Quem tá preparado pra voar de avião, dá um gritão, aí! Eu quero ver minha galera, joga a mão pra cima e bate na fama na mão! Simbora, meu Riquelme, que cegou o avião Tô por debaixo de Maranguape, agora deixe comigo que é o avião Só quem é aviãozeiro, dá um gritão Vocês estão preparados para beber? Vai, Danny Boy! Você pode ficar com quem você quiser que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber Quero saber de nada Me preocupo E apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil Quem já sofreu por amor, quem tá bebendo, quem é aviãozeiro Quem tá empurrada? Pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu soube e venha as recaídas Às vezes eu queria ter o poder da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer comigo Não, vamos fazer disso Pega o lito e vira na boca com o avião Chegou, canta aí, canta aí, canta aí Apagaria a glória Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ah, 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 ah Meu amigo Renato Broca Rocha e Cerviões E hoje, mesmo sem parar de ser tudo, seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra mim E me morro por ti Tem semanas que às vezes eu soube e venha as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de tudo, meu amigo Não passe de passado e fique Meu amigo, pra chegar, tô com você no ar Só vou de avião que pode, menino Se eu pudesse te apagar Se eu pudesse te apagar, minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Cadê o brisinho de Maranguapim? Bom demais aqui com vocês Aqui amanhã é feriado Aqui amanhã é feriado, né? Ah, isso aí é ceder o certo, né? Passar o dia aqui amanhã Vamos tocar aqui até dar uma dor e ficar aqui amanhã Já que ninguém trabalha Bom demais estar com vocês Olha, queria agradecer o amigo Renato do Bloca Rocha Obrigado mais uma vez pela confiança Quem tava aqui ano passado com o avião Levanta o braço aí Ainda dizem que a banda tá caindo, meu Deus Eu vou começar a música e vocês terminam Quem tá solteiro aí? É, se namorar fosse bom Isso aqui tava vazio, realmente Ui Já dizia Solete Eu vou começar baixinho e vocês terminam, tá bom? Baixinho aqui ó Só que tá Poxa como dói Entrega o coração A uma pessoa que dá E ela não Tenta e volta com você Acho que aí diz foi sem querer É difícil de entender Eu vim que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te... Olha aí, rapaz Qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe o dia eu passo até te perdoar Atenção aviãozeiro do Brasil Canta com a vinheta Vai! Alguém que nos engana A gente quebra a cara É do machuco o coração Quando a gente gosta E o outro não se importa Pois é Meu amigo Anderson da Bianca Quindes Os bebêzinhos choram Pra usar a salária Ela está chegando A minha patroa A cantora mais gostosa do Brasil Recebam ela Solange Almeida A do Sergipe Eu trego o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber A fruta está Fica e joga com você Machuca e diz Mas sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso que se antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas não fica com quem sobrar Depois de perto, agora sim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? E não se engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor é sua coragem Quando a gente gosta E o outro não se importa Pois é E só pra você saber O que eu senti no coração A gente quebra a cara E a dor é sua coragem Quando a gente gosta E o outro não se importa Pois é E só pra você saber O que eu senti no coração Só nós já me amiguinhos Só nós já me amiguinhos Eu sou o Davião Que aqui Você está aí Você parou Uma fã de coisa Pra Maristé Mentira Não chegou nada lá em casa até agora Meu amigo Silvio Isso aí, acidente Bora, Riquelme Bora, Manu Guapim Solange, eu vou tomar um ano Com o meu amigo Tomorrino Só nós chaves Só nós chaves É não, é? Bora, pra chegar Só nós já vi o picote Amanhã se anetece Você não está Estou ali com o Vagrimial Eu saio pelas ruas Pra te procurar Eu mando mensagem No seu celular Mas a gente não responde Onde andar Será que você está contra? Qual a desculpa? Quem sabe que eu tô parando Eu quero o bicho E cabe o quê? Olha que eu tava no vazio Para tomar um cervejinho Toma a galera da velhinha Mais aí Toma a galera daqui Só cuida a soranjinha E o meu também E o chapinho Olha, toma um uísque Muita caipirinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Você só liga e briga Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixa triste Em casa tem tua bandida Meu amigo Domingão Brincel Amanhã se anoitece Você não está Eu saio pelas ruas A te procurar Eu mando mensagem No seu celular Mas, Xande, não responde Onde eu parar Você tá com o Domingão? Hoje o seu, Gegê Será que você já está em outra? Xande, um Qual a desculpa Que vai me dar? Oh, meu amorzinho Onde é que eu tava no vazio Tomando cerveja Fala, babu Com a galera da de linha Olha a galera aqui Só tudo é soledinho Fala, toma um uísque Muita caipirinha E a mulherada São todas amigas Porque, meu amor Sempre são essas desculpas Que você me dá Eu já estou cansada disso Não quero nenhum compromisso Você só quer curtir a vida E me deixa a dor em casa Feito uma bandida Feito uma bandida Chegou-me Diamante, flagrinho Mandaram aqui os mil dins Limpres, cueca e serão Amor, né? Amigil, sim, o Gegê Esse Gegê É amor, é amor Chegou-me Solange, eu vou convidar mais uma vez A galera forró no sítio Dia 11 de outubro 11 de outubro Fortaleza vai parar Ingressos limitados Limitados Limitadíssimos Pois é Entendeu? Solve o meu abraço especial O seu amigo Alisson Joias, está com a gente Dá um torrinho que o Isaia CD Agora vai tomar uma, vai Meu amigo, a chequeta aí Só vou de avião quem pode Olha aí Olha aí Você apaixonada Você apaixonada Solta rara Doida, doida, riada É no bebê Vai, vai Você que vivia brincando Com o meu sentimento Você tirava a onda e brincava Com o meu coração Agora que tá tudo mudado Eu dei a volta por cima Estou de autoestima Marujo Eu esqueci do sentimento E agi pela razão Agora que tá arrependida Fabiçam, prefeito da Maraponga Logo agora que eu tô mudado Redigada, do meu lado Escuta, barulho Cumpri Você apaixonada Solta rara Solta rara Olha aí Você apaixonada Solta rara Valcista descendo a escala Querendo me ver É como o de meu padrinho Marujo Vamos beber que a mata foda Olha aí Olha aí Olha aí Você apaixonada Solta rara Querendo me ver Olha aí Olha aí Você apaixonada Solta rara Querendo me ver Solta o cabeção Vai Domingo Brilho Que é aqui Solta o Anderson Marujo Seu Carlos Está aí, seu Carlos Deu atenção Rapaz É especial Você que vivia brincando Com meus sentimentos Só que é fome Só isso Você tirava a onda E brincava Com meu coração Agora que está tudo mudado Vem a volta por cima Eu vou de autoestima Eu esqueci do sentimento Desse pela razão Agora que está arrependida Está querendo me ver Logo agora que eu estou mudando Cheio de gata do meu lado E aí E aí Você apaixonada Você apaixonada Eu trabalhava aqui Olha aí Olha aí Você apaixonada Doida rirada Querendo me ver Que é isso que é 10 Você que vivia brincando Com meu sentimento Papaiaco Você tirava a onda E brincava Com meu coração Vai Agora que está tudo mudado Vem a volta por cima Eu vou de autoestima Você esqueceu do sentimento Eu também Pela razão Agora que está arrependida Está querendo me ver Logo agora que eu estou mudando Bora pra chegar Vem que eu sou meu pra chegar Olha aí Você apaixonada Doida rirada Querendo me ver Pra quando dá Olha aí Olha aí Você apaixonada Doida rirada Querendo me ver Olha aí Olha aí Você apaixonada Doida rirada Querendo me ver Olha aí Bora Renato Bloca Rocha Você apaixonada Doida rirada Querendo me ver É aviões ao vivo Direto de Maranguá Fim Com oferecimento de Bianca Aqui Travando tudo ali De CD Isso é novo Para pra chegar Bora avião Vai Obedece Eu fico Só 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 me ligando E chorando Só Sem ninguém pra amar Só Pros amigos Falando Que calor Pra voltar Ai meu Ai meu Reão Vou ir a forrar Do Brasil Eu Já te provei Mas de mil vezes Que te amo Mas hoje sempre Me escopiam Achando que eu quero Te enganar Eu Taquei meu mundo Pra viver Somente o seu Mas na verdade Você nunca mereceu Mudei a estratégia De te amar E agora Eu Não Vou mais Deixar Você Me controlar Juro Não vou mais Ser Submissar Você Não Vou mais Deixar Você Me Controlar Juro Não vou mais Ser Submissar Você Agora Eu Tenho Que Obedecer Obedece Eu Vivo Só 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 Me ligando E chorando Só Sem ninguém Pra amar Só Pros amigos Falando Que tá Louco Pra voltar Só Me ligando E chorando Sem ninguém Pra amar Só Pros amigos Falando Que tá Louco Pra voltar Te amar Já me diz Hoje Eu Não vou mais Deixar Você Me Controlar Juro Não Vou Descer Submissar Você Não Vou mais Deixar Você Me Controlar Juro Não 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 Vou mais Submissar Você Agora Que Eu Tenho Obedecer 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 Chorando Sem ninguém Pra amar Só Pros amigos Falando Que tá Louco Na Dora Minha amiga G de flores E cestas Um beijo Meu amor De or É Desai De or O rei O rei O rei O rei O rei O rei Tô sentindo Minha amiga Moura Cadê você Amiga Solanja E dia 11 de outubro A gente tá onde Solanja Dia 11 de outubro É no Forró no sítio Pois é Aniversário 12 anos aviões Com transmissão Ao vivo Pelo Multishow Meu amigo Clóvis Neto Meu amigo Saulo Chegou dos Estados Unidos Viva aqui A gente sempre é a primeira Não sei nada pra mim Mas tudo bem A número inovando Com certeza Domingos vai aparecer no Multishow Com essa Essa testa dele Lindo e maravilhosa Cumprido Solanja Mano abração Amigo Vitor César Importes Tá com a gente Obrigadão pelo presente Da camisa Da Givenchy Perfeita Foi mesmo Preciso do telefone dele Fazer uns pedidos Eu lhe dou até o DNA dele Se quiser É mesmo Gente boa demais Vitor É bom Aquela gordinha de verde ali Gente boa demais Todo gordinha é gente boa Vai Dom 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 Vai Vem Dom 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 Ajoelha Se prepara E faz um Mas Mas Fantástico Fábio Eu sou o prefeito da Mara Fome, daqui um dia deputado Amigo, olha a sua criança aqui, bora pra chegar Olha aqui, atenção novinha, nova sensação Esse barulhinho que dá um negócio bom Catinhas preparadas, começam a mexer Não precisa nem mandar Vai te metendo Olha que eu trabalhando, vale, dá ouvindo esse som Olha a joelha, se prepara e faz um negócio bom Olha que eu trabalhando, vale, dá ouvindo esse som A joelha, se prepara e faz um negócio bom Mais um negócio não Olha aqui a tensão novinha, nova sensação Esse barulhinho vira um negócio bom Patinhas preparadas começam a mexer Não precisam nem mandar Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Isso é aviões Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Não é possível, não é possível Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Agora acabou Agora acabou Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Tô pra lá no mar, já tá ouvindo esse som Show! Agora acabou Oh, 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 já tá ouvindo esse som Chantinho Hoje eu vi você com outro alguém Já tá ouvindo esse som Você tá ouvindo esse som E qual? 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 E qual?